Bom dia, ouvinte! Seja bem-vindo ao episódio da Rima! Começando no Bom Dia, eu gosto mais de dar bom dia do que boa tarde ou boa noite. Eu acho mais alegre. E também, se você pensar bem, um dia é uma volta inteira do planeta. 24 horas, não é? É. Então, o Bom Dia devia servir pra qualquer hora do dia. Faz sentido. Então, bom dia pro Solvinte e bom dia pra você, Lucas. Bom dia pro senhor também, seu cuia. Olha, Lucas, isso de rimar foi mais difícil do que eu pensava. Eu passei a semana toda tentando conversar rimando com a Dona Loretinha em casa. Pra tentar vir aqui e contar uma história sem ter preparado nada. Mas eu não consegui. Toda hora eu tinha que parar e ficar pensando em alguma coisa que rimava. E às vezes, as frases não faziam sentido nenhum. Mas e aí, o que o senhor vai fazer? O senhor vai conseguir contar a história rimando hoje? Claro! A gente combinou de contar, tá combinado. Só que eu tive que escrever meu poema aqui, pra eu poder lembrar das rimas certinho. Eu quase decorei tudo. Mas eu trouxe aqui o papel, pra garantir que vai sair tudo rimadinho. E sobre o que vai ser a história do senhor? Então, como eu comecei a escrever a história que nem um poema, eu só conseguia pensar na Dona Loretinha e nas coisas que eu já vivi com ela. Porque pras rimas funcionarem, as coisas tem que se encaixar e combinar. Igual que a minha vida fez com a vida dela. E tudo tem que fluir junto pra dar certo. O ritmo, as palavras, a história. Igual que sempre aconteceu com nós dois lá em casa. Que bonito! Obrigado. Conta então o que eu quero ouvir. Teve uma vez que eu e a Dona Loretinha, dava andando no meio de um areião. Ele era tão grande que fim não tinha. Mas a gente seguiu. Porque é muito simples o infinito. Algumas pessoas têm medo. Mas nós dois achamos ele bem bonito. A gente conhece coisas eternas há muito tempo. E foi porque elas que quiseram seguir a gente. É assim desde que eu me lembro. Pra gente foi até melhor. Porque não importa quanto tempo eu passe com a Loreta. Eu sempre fico querendo um tanto maior. Tem dia que a gente passa a noite acordado. Pra poder ficar mais tempo juntinho. Por isso, pro infinito, obrigado. Mas no final, a gente sempre quer mais um pouquinho. Mas voltando pra história. Nós dois estava caminhando no areião. Que ia até lá longe no horizonte. Além de areia, só tinha um casarão. Você pode pensar que era um deserto. Mas na verdade não era. Porque na verdade nós estava aqui bem perto. Mesmo quando a gente está longe, a gente não se afasta. Isso não é coisa de monge. E nem coisa nefasta. Isso acontece quando se divide o coração. É raro de acontecer. Mas quando acontece é tão bom. E não precisa mais de casa pra ter onde morar. É só conversar com a dona Loretinha que tudo já começa a melhorar. Por exemplo. Nesse areião, a gente estava perdido há cinco dias. Mas estava tudo bem. Porque eu tinha ela e ela me tinha. Enquanto a gente andava, nossas pegadas se confundiam. Olhando pra trás, ela se separava. E às vezes ela se unia. Mas sempre seguiam juntas. O meu caminho e o da dona Loretinha não se separam nunca. Mesmo quando acontecia de ter que fazer uma curva sozinho. As pegadas dela me seguiam. E eu sentia a presença dela no meu caminho. E isso eu estou falando só do caminho que tinha ficado pra trás. Que a gente tinha deixado marcado na areia. Pra quem precisar poder seguir de forma bem eficaz. Mas continuando de onde eu tinha parado. A gente estava andando aqui perto. Num areião sem fim. Só com um casarão aberto. A gente estava lá pra ver se achava o tesouro do pirata. Era improvável, porque não tinha mar por perto. Mas durante o caminho nós passamos por uma cascata. Sem nenhum mapa, nem coisa parecida. A gente só encontrou aquela casa. Abandonada e esquecida. A gente, que já estava perdido no mundo. E só tinha a companhia um do outro. Decidimos ir mais fundo. Entramos no casarão e ali ficamos morando. Com a areia pra todo lado, tinha silêncio sobrando. Era uma paz sem igual. Só nós dois e as roupas penduradas no varal. Sentado na frente daquela casa, a gente conversou, namorou e viveu. E o tempo voou como se tivesse asa. Nós vimos o tempo passar, a chuva chover e o vento ventar. A areia foi sumindo, as plantas crescendo e novas casas surgindo. Quando a gente parou pra perceber, a gente não estava mais isolado. Uma cidade tinha surgido e nós dois que tinha começado. E a gente entendeu que o tesouro que foi encontrado não era a solidão. Nem o silêncio e nem o casarão. Era a companhia um do outro. E a gente sempre teve e sempre valorizou que nem ouro. Nosso caminho que tinha marcado a areia, conta a nossa história. Uma história que se mistura e transforma tudo, todas as pequenas conquistas, numa grande vitória. Seu cuia, que história linda. O senhor é muito bom nisso. Obrigado, Lucas. Mas eu não sou muito bom, não. Eu nem vou falar muito pra terminar bonito com esse poema do senhor. O senhor vai querer dar algum recado rimando ainda? Quero. Eu queria dizer pros ouvintes que o seu tesouro do pirata pode estar morando com você. Nem precisa de mapa. É só aproveitar e viver. Que quer dizer pros ouvintes que o seu tesouro do pirata pode estar morando com você. Seu tesouro do pirata pode estar morando com você. O senhor vai querer dar algum recado. Obrigado.